A gente vai aguardar a Gisnane dar o ok e vamos dar início. Essas gravações vão ficar disponíveis? Sim. Já entrou o aviso aqui que está gravando. Isso. Já está gravando, ok? Ok, podemos começar. Estamos agora ao vivo pelo YouTube. Boa tarde, pessoal. Estamos agora na nossa série de webinários desenvolvidos pela Unifase, onde, nesse momento, agora, esses webinários fazem parte de uma semana de reflexão sobre esse desastre que aconteceu em Petrópolis, com diferentes temas, e vai até sexta-feira com diferentes temas. De manhã tem uma apresentação, de tarde tem duas, e, depois, finalzinho, início da noite, a gente faz uma meditação para quem tiver familiaridade, interesse e gostar do tema. Aqui, hoje, nós estamos tratando, nesse momento, do tema das práticas complementares no enfrentamento de situações de emergência e desastres. Será que elas têm papel? Será que elas têm um espaço? Será que a atuação delas tem impacto nesse lugar? Então, nós temos aqui a professora Márcia Varríquio, que vai conduzir os trabalhos de hoje, ela vai fazer a sua apresentação, vai chamar também o Fábio, a Giaconini, e quem mais estiver aqui para comentar sobre essas práticas. E nós vamos aqui, através do chat, participar, fazendo perguntas, considerações. A Gislaine vai estar monitorando o YouTube, vai estar trazendo aqui para nós as questões, e aqui no chat do Zoom eu vou estar monitorando. Está ok? Então, essa é uma iniciativa da Unifaz, nós iniciamos nossa programação da tarde, final de tarde agora. Professora Márcia, com a palavra, por favor. Boa tarde. Gostaria de agradecer a essa oportunidade de estarmos aqui juntos para poder falar desse assunto. Em primeiro lugar, gostaria de transmitir, em nome de todo esse grupo que aqui está, a nossa solidariedade, o nosso apoio à população de Petrópolis, e dizer que uma andorinha nunca fez verão. Então, nós precisamos estar sempre juntos e olhando no horizonte com uma visão ampla de reconstrução, de reinício. E as práticas complementares, em momento nenhum, vão tentar medicalizar o sofrimento ou vão tentar reduzir toda a situação, mas elas entram como uma oportunidade ímpar de refazimento das pessoas nessa condição de estresse. Porque é necessário seguir, é necessário reagir, é necessário reconstruir. E as pessoas estão muito impactadas, não só aquelas que passaram por essa experiência, mas todos ao redor, porque não é possível a gente ser feliz se os outros não estão bem. Então, nesse espírito, foi montada essa mesa com uma pequena participação de cada um de nós, muito para acenar e trazer uma compreensão de como que essas práticas complementares, elas podem auxiliar, tá? Então, são inúmeras práticas complementares. Como nós estamos aqui, num centro universitário, então eu escolhi profissional de acupuntura, profissional de homeopatia, profissional de fitoterapia e a profissional que trabalha na esfera da atenção psicossocial e, naturalmente, a ética, professora que representa a ética, que leciona, tem formação de bioética e leciona a ética ambiental para os nossos alunos da graduação e da pós-graduação. Desta maneira, eu gostaria, então, de apresentar o Fábio Tavares, ex-profissional da acupuntura e que trabalha também com meditação, professora Jaqueline da Silva, que é enfermeira e trabalha na parte de atenção psicossocial do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, UFRJ. Falar da professora Cláudia Gorini, que representa a ética, professora Carla Olandino, que é a responsável pelas práticas integrativas e complementares na UFRJ da Faculdade de Farmácia e ela é responsável pela farmácia universitária, e eu, que trabalho com fitoterapia, homeopatia e reiki. Enfim, vou iniciar falando do papel das plantas nessa recuperação. Nós temos uma relação íntima, a humanidade tem uma relação de coevolução com as plantas e, dessa forma, as plantas, elas trazem, elas contam a evolução das culturas e das formas de viver, dos saberes. Nesse momento, nós vamos estar falando dos preparos fitoterápicos, nesse potencial de reequilíbrio, onde nós trabalhamos, o mecanismo de ação está ligado à estrutura, chave fechadura, várias, onde tem uma regulação neuropsico-imuno-endócrina. Então, pessoas que passaram por situações de desastres, impactos muito importantes, elas estão com esse mecanismo de estresse, na verdade, de estresse, ativado. E aí vem esse conceito dos fitoadaptógenos, que vem do pós-guerra, daquelas pessoas que estavam com as cidades destruídas, que estavam sem fontes de alimentação, que estavam em meio a escombros, com toda a questão da lama, dos micróbios, do ar contaminado, as águas potáveis, que eram de pouca oferta, enfim, e passando fome frio. Então, ele começou a ser notado que quem tomava chá ou quem ingeria determinados alimentos, apesar de todo esse choque emocional, de todo esse abalo físico, de todos esses agravos, essas pessoas, elas tinham força, conseguiam, porque uma pessoa com impacto emocional não consegue dormir direito, não consegue se alimentar, tem diarreia, enfim, não estou falando de doença infecciosa, que é um outro risco, estou falando do mal-estar que a pessoa desenvolve, tem enxaqueca, pode até ter febre de origem emocional. Então, foi observado que essas pessoas que utilizavam esses extratos de plantas ou de chás, vai depender, que pode tomar frio, pode tomar quente, enfim, eles tinham uma resposta adequada, conseguiam dormir, conseguiam ter foco, conseguiam ter força de trabalho. Então, esse é o conceito do fitoadaptógeno que ajuda na situação de estresse. Eu não vou ficar falando aqui de fisiopatologia, eu estou tentando ser o mais clara possível, mas esse é o grande papel. E nós, o Brasil, que é um país de maior biodiversidade, ele tem diversas plantas e ele tem diversos alimentos que têm função adaptogênica, ok? Estimulando essa resposta, esse equilíbrio de cima a baixo, tá? Neuropsychico-imunendócrino. Então, com isso, dando uma fortalecida. Desta maneira, nós podemos falar da importância. E aí, a gente está pensando numa situação onde não tem dinheiro circulando, onde as pessoas perderam tudo. Então, vamos falar das coisas simples. O que a gente pode fazer de forma simples, né? Como adaptogênico. Primeira coisa, e aí eu recomendo a palestra de uma nutricionista, a Lini Kling, egressa aqui da Unifase, sobre alimentos adaptogênicos. depois eu vou dar esse site, vou escrever aqui quando eu parar de falar. Ela, nós temos o próprio feijão com arroz, tá? Nós temos, ou seja, uma leguminosa, né? O próprio feijão com arroz, estimulando essa resposta, aquecendo o organismo. nós temos raízes, tubérculos, que são aipim, inhame, aquilo que traz a força, yang, para essa pessoa, né? E abóbora, aquele vermelhinho, beterraba, enfim, nós temos condição de, com uma alimentação simples, fornecer a energia necessária e que dá uma regulada nesses adultos, nessas crianças, nesses idosos, tá? Estou falando assim, rapidamente. Além disso, nós temos outras plantas que são conhecidas por sua atividade principal, por exemplo, o boldo, mas ele é de fundamental importância agora nesse excesso de estresse, que vai estar equilibrando os calores no organismo que estão desordenados, né? E tem seus princípios ativos, né? No caso, é o pelmos boldos, porque tem vários tipos de boldos. E eu gostaria de frisar a erva cidreira. A erva cidreira, a melissa officinalis, existem estudos onde também ela tem esse efeito adaptogênico, onde promove profundo bem-estar e equilíbrio das funções, reequilíbrio das funções. Existem inúmeras outras coisas. Para terminar a minha fala, esse é o meu objeto de estudo na fitoterapia, há 12 anos atrás, já foi durante a minha tese. Além desse conceito com as plantas, nós também trabalhamos com as soluções homeopáticas dentro desse mesmo olhar, desse reequilíbrio metabólico que vai ter repercussão no bem-estar físico e mental. Eu estou falando dentro de uma concepção bem organicista, mas é que é o necessário para esse momento. Eu poderia falar de outras coisas, mas isso não é para o nosso momento, é uma coisa bem diretiva. Então, a homeopatia aqui também sendo utilizada como um adaptógeno símile, que foi um neologismo que foi introduzido em 2008 na nossa tese, quando a gente pesquisou isso. Então, nós temos inúmeras possibilidades, nós temos uma compreensão ampla do uso das plantas, então nós podemos passar pela visão cultural dos povos, como, por exemplo, os indígenas que usam o urucum tópico para esse equilíbrio adaptogênico, ou dos ciganos que trabalham com a romã, suco de romã. Então, naturalmente, todas essas substâncias na parte química significa o quê? que é uma relação da estrutura química com a atividade. Por exemplo, a romã é rica em polifenóis, então cada um deles vai ter uma coisa, vai ter uma ação, mas, em geral, essas plantas adaptogênicas, os seus princípios ativos, eles têm um efeito antioxidante, anti-inflamatório para esse estresse excessivo e, consequentemente, imunomodulador. Então, não só eles dão uma estabilizada nas neurosecreções, estabilizada no sentido de modular, modulação, como estimula a modulação das respostas imunológicas. Então, essas condições de estresse, elas são muito agressoras, são muito invasivas, tudo isso que está sendo vivido. Então, o paciente também faz uma resposta excessiva e essa autoagressão pode até vir a desencadear outros problemas. Então, o papel de um chazinho de camomila, de um chá de erva cidreira e tudo isso, como já é estudado cientificamente, você encontra em artigos oficiais. Então, não é difícil você encontrar isso, a questão da fitoterapia e também da homeopatia. Para terminar a minha fala, eu preciso, minha formação original é em doenças infecciosas e parasitárias. Então, eu não posso me furtar a determinadas questões. Então, por exemplo, onde você tem aglomeração, e com todas as carências começa a ter pediculose. Então, nós temos a ação da arruda tópica, não pode ser usada em grávida, mas em outros podem. Nós temos a ação da arueira, que é tópica. A arueira também vai ser importante para cicatrização. Tem várias pessoas com lesões abertas, escoriações, Então, nós temos a participação desse uso tópico das plantas de utilidade medicinal e isso você encontra de maneira oficial, inclusive nos governos, por exemplo, você pode entrar nos setores das práticas integrativas e complementares do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de São Paulo, enfim. E tem lá falando das plantas, falando dos seus, das suas indicações e também citando as referências bibliográficas que vão dizer como que é o modo de preparo. Além dessa questão, nós temos um grande risco que é o da leptospirose. E aí nós já temos algumas publicações oficiais e temos muita literatura cinza de teses que acabaram de ser lançadas, principalmente no Rio Grande do Sul, de um gênero de planta que é o cravo, o cravo de defunto, que é o taguete. Esse gênero, com as suas várias espécies, ele vem sendo testado e já existem artigos e revistas oficiais com a atuação, não apenas na água onde tem a leptospira, mas imunomodulando o paciente que está com leptospirose, de maneira que o curso dessa leptospirose não seja tão grave a ponto de fazer lesão renal. Então, a indicação são teses da USP e da UFIPEL. Então, assim, isso é uma coisa que deve ser levada em conta, nós estamos falando de substâncias químicas, princípios químicos, os produtos naturais, eles podem vir do mar ou das plantas, eu estou falando daqueles que vêm das plantas. Então, eu quero que vocês prestem atenção, nós estamos num centro universitário onde a maioria não entra em contato com esse tipo de estudo, esse tipo de informação, mas eu quero mostrar para vocês que existem estudos, não só da fitoterapia, mas da biotecnologia vegetal, muitos estudos publicados por veterinários também, onde é importante que a população entenda que são estudos consistentes. É importante o chá da vovozinha? É, mas como nós somos de uma instituição de ensino que é universitária, nós precisamos lidar com isso de uma maneira científica. Então, eu gostaria de agradecer e se tiver alguma outra, alguma pergunta, alguma coisa, eu estarei à disposição. Obrigado, Márcia. claro que tem sempre provocação para fazer a Márcia, a gente não deixa as coisas para trás, você imagina o seguinte, uma situação de alagamento, uma situação de deslizamento, sujeira para todo lado, então, qual a recomendação que você faz, no caso, as pessoas que forem recorrer ao uso de plantas, quais as plantas que é seguro utilizar num ambiente onde está tudo de uma certa maneira contaminado, sabe? Então, essa acho que é uma informação importante, a gente compra aquilo que está embalado, a vácuo direitinho, que está seguro de que não foi contaminado, não, eu pego no canteiro ali do vizinho, o barro desceu, mas eu pego ali, dou só aquela lavadinha na torneira assim, e seja o que Deus quiser, a gente tem que entender o seguinte, nós não estamos aqui numa palestra científica para científicos, nós estamos aqui num bate-papo com todo mundo, inclusive pessoas leigas que estão nos assistindo, então, só para... E escabiose, meu povo, é sarna na velha e velha entendimento, tá bom? Vamos lá. Sarna e piolho, a pediculosa, e aí, o que acontece? O primeiro cuidado quando você vai trabalhar com planta é você ter certeza que a planta que você está chamando, digamos, de arnica, é arnica mesmo, que a planta que você está chamando de citronela é citronela mesmo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o cuidado dessa planta, né? Então, como o Paulo estava dizendo, se essa planta, ela... Eu vou ter que falar um negócio, a planta, antes de eu explicar, a planta, ela é um ser vivo, ela é um ser vivo e ela é de uma beleza, porque nós que somos mamíferos, se tiver um perigo, a gente sai correndo, mas a planta não tem como sair correndo. Então, o que ela faz? Ela, lá na intimidade dela, fabrica várias substâncias, várias soluções para a sua sobrevivência, e é a partir daí que surgem os medicamentos. O ácido acetil salicílico, ele vem daí, ele vem do sabugueiro, do salgueiro, ele vem do salgueiro, salix. Então, o que acontece? E é por isso que a gente, nesse respeito com a natureza, e a gente está vendo as repercussões dessa falta de respeito com a natureza, se você não respeita a natureza, não respeita o solo, a água, o bicho, o ser humano, e aí tem uma hora que tudo cai. Então, essa planta, ela, na sua intimidade, é um laboratório fantástico. Então, a gente faz a educação, a sensibilização ambiental, para que você não agrida sem necessidade aquela planta, porque ela vai começar a fabricar outras substâncias. Quer ver um exemplo prático disso? Qual é o nome que a gente põe na pizza? Aquele verdinho? Me fugiu. Orégano. Orégano, obrigada. O orégano, todo mundo já comprou orégano e sabe que tem aquele orégano que é cheiroso e tem aquele orégano que não tem sabor, que não tem cheiro. Por quê? Porque a planta oscilou a sua produção química, por algum motivo. Então, isso que o Paulo está dizendo é super importante, porque se essa planta passou por um estresse, que nem a gente passa pela Barão do Rio Branco, as plantas estão todas assim, deitadas, por causa da força do rio. Tudo que elas produzem ali, se elas fossem plantas medicinais, já teria sido modificado, porque elas precisaram primeiro se defender. Às vezes, nessa defesa, elas fabricam tanto uma determinada substância que ela pode se tornar tóxica. então é por isso que a gente tem que procurar aquela rasura, que é esse saquinho que ele está falando, daquela planta seca, rasurada, mas que está bem embalada, que não deu fungo, não está fungado, não está com uma coloração diferente, ainda tem um aroma. Então, por isso, a gente vai conversando com as pessoas. Existem aquelas plantas que, na sua essência, elas não vão se transformar tanto, mas isso é um cuidado, porque aquela planta tem inúmeras substâncias químicas. E aí, assim, as pessoas normalmente têm medo das plantas, mas elas não devem ter medo. Elas têm que ter cuidado e elas também não devem omitir, se elas tiverem usado algum tipo de planta, não devem omitir para o profissional de saúde, para o enfermeiro, para o médico, quem for, porque pode existir associações. Então, digamos, eu tenho uma planta roxa, aquela planta roxa está cheia de uma determinada substância. Aquela substância, ela pode afinar o sangue. E, se afinar demais, ela pode induzir uma hemorragia. Agora, imagina um paciente que toma um anticoagulante e ainda usa aquela planta, seja num chá ou seja num banho. Ah, vou relaxar, vou tomar planta roxa, vou transmutar, vou transformar. E aí, nisso, ele entra em contato com substâncias químicas. Então, pode haver uma interação. Então, é importante para a gente poder dar o socorro e a orientação corretos e também a pessoa usar aquilo dentro da segurança, que a gente chama de farmacosegurança. Então, esses cuidados de como que a planta é cultivada, de como a condição dela, de como que você preparou. Se você preparou com água fria, sai um grupo de substâncias. Se você preparou um chá com água quente, já saiu outro grupo. Se você deixou de um dia para o outro na geladeira, normalmente chá a gente não deixa de um dia para o outro. a gente faz em pequenas quantidades várias vezes. A gente não deixa de um dia para o outro em dois dias, porque está extraindo, está extraindo. Aí já está extraindo outras substâncias. Respondi, Paulo? Beleza, não? Beleza, Márcia. Excelente. Eu queria fazer uma subversão rápida, porque a Ana Beatriz, que é enfermeira da saúde da família, ela está fazendo um trabalho maravilhoso na Estrada da Saudade com as plantas. Então, ela está fazendo, embora seja enfermeira, está fazendo uma visita de médico aqui a gente, porque ela acabou de sair da unidade e eu pedi para que ela entrasse só para falar cinco minutos da experiência em parceria com a Fiocruz, que ela está na Estrada da Saudade. Eu não a conhecia, senão teria convidado também. Não, não tem problema, mas aí eu fui lá e convidei, porque eu sou sujeito. Ana, você está por aí e está ouvindo a gente? Ela falou que só pode abrir o áudio. Está ótimo. Ana, você está aí? Oi, gente. Oi, gente. Tem um áudio que está muito ruim, a gente não está conseguindo entender. Obrigada pela chamada. Liga a câmera, porque eu estou no ambiente não tendo. Não, a gente não está conseguindo ouvir a tua voz. Fala de novo. Então, acho que deve ter entrado algo. Agora está legal, agora está ótimo. Pode falar. Então, eu estou passando por alguns lugares aqui que talvez corte, mas vou tentar ser clara, objetiva, para mostrar o trabalho da gente lá e para tentar ser inserido um pouco no assunto que a gente está conversando hoje. Então, lá no Estrada, a gente realmente está fazendo um trabalho com plantas medicinais. Eu sou enfermeira naturopata, então a gente consegue trabalhar com essa abordagem das práticas integrativas, não só as plantas, mas todas as práticas integrativas que englobam e que estão respaldadas pelo SUS. Então, lá no Posto, a gente começou a receber as plantas, as mudas, em parceria com a Fiocruz, porque a Fiocruz tem um arsenal de plantas muito legal e também com algumas plantas que os próprios usuários traziam para a gente. E aí, a partir dessa avaliação do biólogo da Fiocruz, a gente fazia exatamente isso que a nossa colega estava falando. Se realmente era arnica, realmente era lavanda, realmente era boldo. E aí, a gente conseguia fazer uma triagem melhor dessas plantas com o nosso biólogo em parceria. Então, lá no Posto, a gente tem peixinho, cafés, pinheira santa, arnica, lavanda, camomila, picão. A gente selecionou algumas plantas para a gente fazer esse caminho terapêutico, a partir de algumas coisas que apareciam, alguns indicadores de saúde que apareciam lá no Posto de Saúde. Então, a gente vê muitas pessoas com dores crônicas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas com a saúde mental desequilibrada, muitas pessoas com infecção urinária. E aí, a gente faz esse tratamento com as plantas medicinais e, às vezes, associado com a parte biomédica. Agora, eu gostaria também de deixar claro, eu cheguei agora, eu não sei se foi falado, é muito importante a gente falar de fitoterapia, mas também ter o cuidado para não alopatizar as plantas medicinais, as práticas integrativas, porque senão a gente começa a falar, não, você toma uma arnicazinha, um extratozinho de arnica e aí você não precisa tomar seu ibuprofeno. Então, as plantas medicinais têm uma propriedade terapêutica que vai muito além da ausência de dor, a ausência de doença. Ela trabalha a parte fitoenergética dessa planta com o corpo, com os corpos sutis desse ser humano. Pode ser uma conversa para outros seminários, outras rodas de conversa, mas é importante que a gente fale isso, que a planta medicinal, ela não serve só para chá, para a gente tomar o chá e para melhorar essa questão da dor ou da ausência da dor, que é o que muitos pacientes procuram. Eles tentam alopatizar porque o interessante deles é acabar com aquele desconforto, acabar com aquela dor, acabar com aquela tosse. e aí a gente faz banho, a gente faz escaldapé, a gente faz aromatizador, a gente faz inalação. Então, é muito interessante porque os pacientes começam a ter percepções sensoriais do seu próprio corpo que eles nem tinham noção. Então, quando a gente faz um escaldapé com o paciente, ele fala, nossa, estou me sentindo relaxado. A gente, às vezes, usa camomila associado com outra planta. E aí ele fala, nossa, estou me sentindo uma chela chata, estou me sentindo melhor. Às vezes, a gente usa as plantas medicinais mesmo para fazer aromaterapia com eles. E aí eles falam, nossa, deu um alívio na minha dor de cabeça, deu um alívio na minha dor de barriga. E aí eles começam a reviver os saberes que a avó falava, que a tia falava. E que, por ter muito doutor, enfermeira, aquelas coisas todas que a gente sabe, ué, mas o doutor está me prescrevendo, mas a enfermeira está me prescrevendo planta. E aí é isso mesmo? É isso mesmo. A gente volta para a nossa origem mais natural possível. E aí eles entendem que o que a avó falava, o que o tio falava, é interessante a gente fazer esse resgate. Até pelo custo também, que é muito mais barato as plantas medicinais. Não sei se eu te respondi, Paulo, se o áudio ficou bom, mas tentei abranger um pouco aí do nosso trabalho lá no Estrada. Foi ótimo, Anabia. Muito boa, muito boa a tua contribuição. Estão todos convidados aqui a procurar, Anabia, a procurar os agentes comunitários, a Sueli, a Amélia, a Zélia, enfim, tem um grupo de lá. Osíris, que estão lá cuidando da nossa horta de plantas medicinais que fica na parte de trás da unidade. e elas têm um cuidado enorme. Está muito lindo porque a Sueli é uma agente comunitária fantástica, uma artística que transforma tudo aquilo, botando o nosso nome, nossa cultura para dentro, muita arte dentro da própria horta. Então, Ana, muito obrigado pela tua participação aí. Atrapalhei um pouco o seu ritmo de exposição, Márcia, mas achei que era oportuno. Então, agora, Márcia, é com você. Ao contrário, complementou, porque ela trouxe o outro aspecto e ela está falando dessa contribuição nas doenças crônicas e ao longo, não só na doença, mas produzindo bem-estar. É maravilhoso, maravilhoso. E agora, nessa parte da emergência, dessa urgência, ela lembrou uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é a questão da inalação com determinadas plantas. Eu tinha pensado, mas esqueci de falar na hora, porque é muito importante. Nós estamos respirando direto poeira, né? Pessoas engoliram muita água suja, muita lama, e isso provoca uma resposta química no pulmão. Então, a questão da inalação é de fundamental importância, com o eucalipto, né? Com diversas plantas que têm atuação no trato respiratório, né? E eu creio que nos postos de estratégia de saúde da família já tem esse direcionamento, essa explicação, né? Isso é de fundamental importância. Mas, na parte aguda, tem hora que a gente tem que dar a função dessa estruturatividade para que tenha uma atuação maior e científica quando você não encontra, né? Não encontra trabalhos, né? Você não encontra trabalhos com plantas só o gênero taguetes. Então, é uma coisa muito característica desse gênero do cravo de defunto e que nós, com esse olhar do homeopata, né? O Paulo, tem a questão do gênero epidêmico, né? Então, também não é o cravo de defunto nessa, assim como o Ledo um palustre, nessa esfera, né? A psicosfera está pesada. Como a nossa colega falou, é muito importante essa noção da elevação do corpo sutil. Isso é de extrema importância. Na homeopatia, a gente trabalha com a questão da unidade harmônica do ser, né? O corpo, a mente e o espírito dotado de razão permeado por essa energia vital. E essa energia vital vai, precisa ser sutilizada, ela foi muito agredida, então ela precisa ser resgatada para que ela volte a circular e seja expandida, né? Então, nessa parte de plantas, eu acho até que excedi o horário, tem a palestra da professora Carla Landino, que ela teve, que é o cardiologista, ela vai estar entrando daqui a pouco, ela mandou uma apresentação para não furar com a gente, mas eu não sei se vocês querem prosseguir com os professores que estão aqui, eu acho que seria interessante seguir as falas das pessoas que estão aqui, depois a gente coloca por último, aí com a entrada dela, fica uma coisa mais dinâmica, pode ser? Não, é perfeito. Cal, pode entrar, professora Cláudia Gorini vai falar, depois professora Jaqueline e depois o Fábio. E se por acaso der alguma zebra que a Carla não entre, eu faço, ela foi minha orientadora, foi aluna dela, eu posso fazer um comentário da apresentação dela, tá bom? Cláudia, você tem que abrir seu microfone que está fechado. Oi para todo mundo, acho que todo mundo me conhece, meu nome é Cláudia Gorini, sou professora aqui da faculdade há 33 anos ou por aí, não sei mais quantos anos são, e fiz faculdade aqui. Então, assim, eu comecei com a Marcinha na proposta dessa roda de conversas da gente falar de ética e empatia. Por que isso? Vou começar falando das coisas que são definições técnicas, ética é aquela ciência, a parte da filosofia que estuda os valores de convivência humana, qual é a melhor forma da gente viver e interagir dentro de uma sociedade. A gente precisa ter ética, precisa ter moral e ética para todo mundo viver num ambiente harmônico. Isso vem lá das histórias de Aristóteles, das propostas iniciais de ética e moralidade de sociedade. E empatia nada mais é do que a gente aprender a entender as pessoas se colocando no lugar delas, mas se colocando no lugar delas não para julgá-las, para poder entender o que elas são e aceitá-las como são para discutir esses valores e tomar atitudes para o nosso dia a dia, que possam justamente permitir essa convivência sociedade da melhor forma. Então, vou relembrar uma história minha de mais de 30 anos, que eu era aluna da faculdade e exatamente no momento como estamos parecendo hoje, um acidente da natureza com estrago na cidade. Não foi um estrago tão grande, mas eu estava vindo da faculdade, do internato, com a minha malinha para descer para o Rio. Naquela época, a gente pegava ônibus ali na Jé, na Avenida do Imperador, e eu estava tranquilamente passando pela beira do Rio quando uma senhora que nunca me viu, que era de uma loja de flores que tinha perto do Danjo, e falou assim, moça, sai daí porque o Rio sobe. Eu nunca tinha visto o Rio subir assim, ela sobe muito rápido, eu atravessei a rua e continuei andando. Daquela distância até a Casa Geli, o Rio transbordou. Foi o meu primeiro contato dramático de enchente na cidade. Os outros eu só tinha ouvido falar. E o primeiro contato também, que eu posso falar para vocês, que é empatia, que é preocupação com o outro, que é interesse do outro. O ponto de ônibus da Geli era que todo mundo pegava o ônibus ali. Então, o seu Geli, que por uma coincidência do mundo, virou meu paciente alguns anos depois, viu todas as pessoas na porta e colocou todo mundo para dentro da loja, fechou a loja, pediu todo mundo para ir para o segundo andar, porque falou, o Rio enche. Então, naquela vez, naquela situação, não me lembro exatamente a data, foi mais ou menos, deve ter sido em 1986, 87, ou em 87, deve ter sido por ali. Foi a primeira vez que me chamou a atenção uma pessoa que nunca tinha visto ninguém, que não sabia quem eram as pessoas, se podiam ser pessoas boas ou pessoas com condutas não tão boas, viu uma situação trágica, que ele já tinha experiência daqui, da cidade, chamou todo mundo, se preocupou com o outro, se colocou no lugar das outras pessoas e acolheu até a situação passar. Naquela época, foi uma coisa muito mais tranquila, foi bem mais tranquila do que essa e todos fomos embora para casa tranquilamente quando foi liberado o trânsito. O que me chamou, eu estava conversando com a Marcinha, quando a gente estava montando esse encontro, foi justamente a preocupação que eu observei nas pessoas, nos alunos, e vou falar dos alunos porque é o que eu tenho contato mais próximo, a preocupação com as outras pessoas, com os outros alunos, com os professores, e com as pessoas que eles nunca viram na vida, com os pacientes, com as pessoas da rua. No minuto seguinte, no minuto daquela situação trágica, me deparei com vários que vocês possam ter passado por isso também, eu consegui chegar num lugar a salvo depois de muita coisa, cheguei na catedral onde a água estava no limite da escada e várias pessoas ali. E naquele momento, ninguém conhecia ninguém, as pessoas começaram a se preocupar com as pessoas, se as pessoas estavam com algum problema, se tinha alguma necessidade maior, até poder sair daquele local. E quando foi possível, todos viemos juntos, caminhando, cada um ficando no seu ponto de final, no seu ponto de destino, até eu chegar na minha casa também, graças a Deus. Cheguei noite, como todo mundo. e quando chegar em casa, eu percebo as mensagens todas dos alunos, os alunos preocupados. Onde estamos? Estão todos em casa? Estão todos a salvo? Tem alguém que precisamos de alguma coisa? A partir daquele momento, gerou um movimento que foi progredindo na faculdade, e isso, assim, acho que a faculdade é propensa, é facilitadora dessas situações. Começou um movimento, primeiro, para saber se todos os colegas estavam a salvo. Então, isso é empatia. Está todo mundo bem? Alguém está precisando de alguma coisa? O que a gente pode ajudar? E a gente começa a ouvir o que aconteceu. Os colegas foram preocupados com os colegas que ficaram retidos e foram buscados. Um grupo especial, vou citar, não tem como não citar, acho que a Jaqueline vai citar também, um grupo de alunos da professora Márcia, que estava no DIP, e recebeu alguns pacientes que foram vítimas de enfermedades menores, mas também da situação da enchente, e ajudou ao cuidado, ao cuidado simples, ao acolhimento, os alunos do terceiro ano têm o início do contato da Vida Médica. Eles somente fizeram o acolhimento daquelas pessoas, ajudando a limpar o barro, a atender, calma, vocês estão bem, vamos cuidar de vocês aqui até a situação se resolver. E nessa sequência de eventos, eu me deparo com o pessoal dos alunos da faculdade, os alunos do sexto ano, do internato, do quinto ano, com quem eu tenho contato, preocupando em saber se alguém precisa de alguma coisa, vamos começar a ajudar a população, as pessoas que a gente não conhecem, vamos começar a ajudar quem está precisando de o que, algum colega nosso, algum professor, algum aluno de outro curso que não seja da medicina, alguma pessoa que trabalha com a gente, que está com a gente na faculdade, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar essas pessoas nesse momento tão complicado. E aí surgiu um movimento grande que acho que vocês todos já têm noção, o pessoal das ligas entrou à frente, se reuniu nos alunos da liga, e os que não são da liga para ajudar a recolher doações e formas de atender todas essas populações, os residentes da faculdade estão ajudando nos postos de acolhimento, nos postos de saúde da família, em todos eles, ninguém pediu, ninguém falou, olha, você tem que ir lá porque isso aqui, você vai ganhar uma nota, você vai ter uma avaliação dessa sua atitude, ninguém pediu, ninguém falou nada, as pessoas foram se contagiando, a empatia contagiante, as pessoas foram se contagiando com a necessidade de cuidados, de atenção, de ajuda, e de repente surgiu um movimento muito bonito, e não sei se todos, acho que todo mundo deve estar vendo já, das ligas, da faculdade também, esse momento que a faculdade gerou de criar essa discussão durante a semana para a população de uma maneira geral, isso é muito bom, isso é muito legal. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento bom nessa situação toda de manter a faculdade funcionando, ajuda todo mundo, tem alguns alunos meus que vão dizer, olha, vai ter um encontro, agora atrás eles entraram ainda há pouco, e eu falei, olha, vou falar de vocês, mas não vou citar os nomes, claro, que eles também se preocuparam, eles estão atendendo na semana passada, no início da semana, tem esse pessoal esperando na porta do IML, vamos levar um café para eles, vamos levar um bolo, alguma coisa, porque é muito ruim você ficar, a gente se colocar na situação deles, a gente vai ficar na porta, eles vão ficar na porta do hospital esperando saber se acharam alguém da família que morreu, não é alguém da família que está no hospital, alguém que vai ganhar neném, vai ter uma situação boa, já começa uma situação ruim, já está no IML, na porta, para ouvir uma notícia, olha, não acharam ninguém da sua família ainda, não achou ninguém, seu marido, seu filho, sua esposa, ou seja, que ele foi. Então, essa preocupação deles todos, isso foi uma coisa muito interessante e foi espontânea, foi espontânea e foi positiva, como eu já tinha ouvido falar e a gente fala sempre, a empatia é contagionante, as coisas começam e as pessoas vão seguindo, vão seguindo, em determinado momento chega um movimento tão grande como a gente está vendo por agora. eu pedi aos meninos para entrar, eu não sei se eles vão querer falar alguma coisa, os alunos ficaram muito assustados, muito preocupados com toda a situação, eu vindo para cá agora, antes de chegar, avisei que ia chegar mais tarde, eu saí do Alcides Carneiro, ouvi aquela trovoada que quase me deu medo, eu falei, meu Deus, estou na rua, vamos viver novamente a mesma situação e não foi, graças a Deus foi só um susto, acho que todo mundo chegou assalto em casa, mas acho que a preocupação minha foi de todos nós, vai acontecer outra vez, vai ter mais alguma situação ruim, o que nós podemos fazer para evitar que isso se torne tão ruim novamente? É óbvio que não depende da gente, são questões políticas, ambientais maiores que a nossa, que a gente possa fazer, mas se a gente começar a conversar com as pessoas, de repente a gente consegue que não haja outro evento desses em 2030, em 2000, sei lá, mais para frente. Enfim, o que me chamou a atenção também é nessa situação toda a gente vê tantos movimentos positivos, de ajuda, de acolhimento, de empatia com as pessoas de uma maneira geral e começam a surgir aquelas coisas muito ruins de fake news. Vocês devem ter visto uma pessoa que saiu divulgando estão proibindo as pessoas de atender e uma das coisas da empatia é justamente isso, a empatia vem junto com compaixão e vem com uma forma de você cuidar da pessoa sem nenhuma intenção de benefício próprio, você quer o benefício para todos, o benefício para todo mundo, para os outros e não para você. Então, uma das coisas que me preocupa e acho que preocupa também os alunos, a gente andou conversando em algum momento lá no hospital dessa questão de usarem essa ação toda dizendo eu sou muito bom, estou ajudando e na verdade estão só fazendo auto promoção. Isso não é empatia, empatia e quem quer ajudar ajuda sem propaganda, faz o que entende como tem que ser feito, faz porque se coloca no lugar do outro, porque quer que esse outro se fique bem, mesmo que ele não concorde com o que o outro tenha, com o outro, especialmente com todas as ideias do outro, mas entende a situação do outro, entende a atitude do outro e atua de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa... Ok, Calma, é porque a gente está fazendo o seguinte, a gente está fazendo uma sequência e aí a gente vai abrir para todo mundo poder perguntar, falar e tal. A Rosana de Som já falou, a Márcia maravilhosa aqui querendo fazer a pergunta, que tem a ver com o que a Cláudia acabou de colocar. Esse relato da Cláudia é muito sanguíneo, digamos assim. ali é visceral de quem viveu a questão e aí aquele trauma, aquela situação vai ficar trafegando nas pessoas durante um bom tempo e por isso vai afetar o seu sistema imunológico por conta do estresse crônico que isso vai proporcionar e aí ela já estava perguntando uma fórmula maravilhosa para ver se ela vai... A gente podia deixar mais uma sequência de falas e aí depois cada um vai respondendo essas considerações. Pode ser? Pode por mim, tranquilo. Os alunos até já postaram algumas coisas ali no chat que a gente vivenciou nesse período. Mas, assim, eu volto a dizer, foi muito gratificante ver a postura deles. eles vieram numa situação ruim, ruim que não por nossa culpa da pandemia. E os alunos todos da enfermagem, da odonto, da medicina e eles conseguiram nesse momento trágico que isso é uma tragédia se mobilizar para ajudar quem eles nem sabem quem são. Isso vai do aluno do terceiro ano que é o que eu tenho o contato, provavelmente deve ter dos outros alunos dos outros alunos também. Até os residentes que estão no hospital com a gente. Os residentes que estão de férias estão ajudando nos postos. Os residentes do PSF todos estão ajudando. E ninguém pediu. Vai lá porque você tem que ir porque você precisa de uma nota, precisa de uma avaliação. Vai. Eles foram espontaneamente, sem nenhuma preocupação. Marcia, agora é o Fábio, não é isso? Não, a Jaqueline. Jaqueline, tá ok. Então, Jaqueline, por favor. Olá, boa tarde a todos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui, numa casa onde eu já trabalhei e tenho grande admiração e afeto. Eu sou Jaqueline, eu sou enfermeira, eu sou morena, eu tenho o cabelo preto, escorrido, liso, assim, mais ou menos na altura do ombro, às vezes faz uma voltinha. Atrás de mim tem uma parede clara, palha, nude, uma cor bem clarinha, não tem nenhuma decoração. Sou eu, eu uso óculos, como óculos uma maçã escura, um óculos mais ou menos quadrado, e essa sou eu aqui no momento falando com vocês. Se eu tivesse em pé, eu seria uma pessoa relativamente alta para a minha geração, tenho 1,73, mas eu estou sentada, então está aparecendo na tela mais ou menos a cabeça, o pescoço para cima. Então, eu sou enfermeira, eu sou enfermeira da Escola da Neve do UFRJ, professora do mestrado de Atenção Psicossocial na UFRJ também, lá no Instituto de Psiquiatria, e eu sou uma pessoa metropolitana. Quem está falando para vocês, é alguém que já trabalhou várias vezes em tragédias, infelizmente, como o Cláudio bem colocou, são várias sequências, a Márcia apontou a questão da natureza, também tem a questão da vontade política, e eu digo para vocês, as minhas experiências de voluntária na ponta são de, quando está a reportagem, tem muita gente, a reportagem vai embora, tem pouca gente. Então, isso é verdade, essa coisa faz muito. Nesse ponto, eu mandei até um parabéns para os meninos que trabalharam, meninos, respeitosamente falando, os estudantes da saúde que trabalharam ajudando, sobretudo porque o professor também estava junto. Então, quando você tem um professor que está junto dando exemplo, essas meninas vão ganhar muito mais. Quando você ajuda alguém, isso é para todo mundo, não é só para quem é estudante de graduação, quem está fazendo faculdade, qualquer um, a gente ganha mais do que a gente ajuda, porque isso vem na formação, vem na essência sua como pessoa, como gente, naquele momento e depois. Às vezes, você vai usar isso para aprender mais, às vezes, você vai deixar ele guardado lá para momentos importantes da sua vida. O tópico que eu fiquei de falar, deixa eu ligar aqui o meu cronômetro, para eu não falar muito, porque eu sou faladeira, então o cronômetro fica me avisando. São demandas multidimensionais, atenção social e as PICs, as práticas integrativas complementares em saúde e em acidentes ambientais. Demandas multidimensionais, a saúde é multidimensional, cada hora você precisa de alguma coisa, cuidar da sua saúde física, saúde mental, bem-estar, às vezes saúde financeira, às vezes saúde social, então ela é multidimensional. E a atenção psicossocial não é puramente a saúde mental, mas é o respeito aos direitos, à individualidade, ao resgate das coisas da gente, do seu lugar onde você mora, das pessoas que você tem, que são importantes para você, com quem você convive, o espaço que você ocupa. Então, ela é muito ampla e tem vários aspectos. Então, na verdade, pegando um gancho com o que Cláudio e Márcia falaram, que me antecederam, o que as pessoas estão precisando? Tem o que eu acho que ela precisa e o que ela está precisando de verdade. E, do ponto de vista de um profissional de saúde, nós, como técnicos, como profissionais, que é o rigor da área que nós militamos, trabalhamos, legalmente organizada por um conselho e tal, o que pode, o que não pode. E é outro, o que o paciente, a pessoa, aquele membro da comunidade está precisando. Então, esse tem que ser um casamento, senão fica um cuidado vazio, uma atenção vazia. O que ele precisa? E quando fala essa saúde multidimensional, falamos de conforto. Nesse momento que as pessoas estão precisando de tanta ajuda, de tantas formas, tem aquelas coisas, uma expressão em inglês que fala assim, comfort food, que é comida de conforto. é aquela sopa que você lembra que a sua avó fazia, que alguém fez e que te dá um carinho especial. É aquele chá que é, olha, não, porque eu tomava isso quando era criança, eu tomava mate gelado no dia que estava calor. Então, são coisas que acalentam. Todo mundo sabe, que você tem um paciente, às vezes, no CPI, e ele não responde a nenhum estímulo que nós tecnicamente fazemos. aí você orienta o familiar que chega, você fica vigiando lá aquele monitor, aquela televisão cheia de números e ondinhas, né? E você orienta o familiar que chegue ali com um perfume ou um toque que ele já usa. Quando ele toca no paciente, aumenta a frequência cardíaca, respiratória, tem uma relação. Existem, então, as práticas, as PICs no Brasil, pela legislação do Ministério da Saúde, temos 29 reconhecidas. no mundo, a OMS tem 170 países que reconhecem as práticas, as medicinas tradicionais, complementares e integrativas. Então, isso não é por acaso. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões da Organização Mundial de Saúde. O que acontece? Quem faz essas normas são cientistas. Então, são coisas importantes que fazem a diferença das pessoas. Só que aqui a gente não está falando de um estudo de pesquisa e nada. Poderíamos conversar, mas essa não é o foco. O foco é fazer o que as pessoas estão precisando. O que traz o conforto? O que acalenta? E nós temos uma diversidade muito grande, muito bem falado pela colega enfermeira que está trabalhando lá na estratégia da, que é um parceria enorme da faculdade com o município, com a comunidade, que existem, nós temos muitas plantas. Em 92, teve uma conferência mundial sobre o Plan Eco 92 que um determinado presidente da América do Norte, ele não assinou para a nossa diversidade. Então, nós temos uma variedade muito grande, potencial ecológico, bioenergético, produção de princípios ativos enormes. E a população tem a tradição, traz a tradição e traz o conforto, também tem o risco. Nesse sentido, o que a gente precisa fazer para que essas pessoas se sintam melhor? Nesse momento, tem muita gente lá. Eu vou fazer a mesma provocação a universidade, a Unifaz, que eu fiz ontem para o FRJ, numa live que a gente teve. A universidade pode trabalhar muito em ajudar a orientar as pessoas nessa saúde emocional para agora e para depois, porque o depois desse voluntariado todo vai se acabar. Nós temos várias situações que já ocorreram anteriormente e que as pessoas depois, as últimas que ficam para serem acomodadas em algum lugar, elas praticamente são despejadas dos lugares, as pessoas não buscam os seus direitos, a questão da administração da vida, de organização da vida, ela precisa ter um estágio, precisa ter um começo, precisa ajudar essas pessoas. Você recebe, você já fez isso, você já cadastrou, você tem o direito disso, direito daquilo, que é uma provocação que eu faria a todas as universidades de Petrópolis, porque em Petrópolis nós temos várias universidades e nós precisamos trabalhar nisso. E a Unifaz trazendo já essa roda, esse evento dessa semana, já é uma sinalização de compromisso social, porque a gente tem que fazer a contrapartida social, e isso é importante para todo mundo. O pessoal da sociedade, da comunidade que estiver nos ouvindo, o que te faz bem? O que te ajuda? Que tipo de música te ajuda a ficar bem? Que tipo, a gente vai ter, nós vamos ter aqui exercícios de meditação, vamos aprender coisas novas, desousar coisas novas também vai nos ajudar. Que tipo de memória te traz a calento, que tipo de coisa que te traz mais tristeza? Então, isso é importante, tentar se ajudar em coisas que possam dar para... E a gente, se tem um idoso na família que está deprimido porque perdeu um filho na tragédia, o que pode trazer a calenta? O que pode ajudar a trazer esse colo? Vamos falar assim, uma linguagem que todo mundo entende, aquele colo, aquele abraço gostoso que a gente não pode dar, não podemos dar tão abertamente em função da COVID. mas esse respeito aos direitos, às necessidades de todo mundo, ele é muito importante, muito importante mesmo, porque as fixas aqui, não estamos falando de práticas integrativas complementares, pode ser uma música, pode ser como um aroma, um cheiro, um gosto, um toque, um jeito de pegar, um jeito de falar, um programa, trazer um filme que traz alegria, uma coisa retrô, integrar gerações, isso é uma coisa muito importante, trazer que o idoso tenha uma coisa importante que ele possa ensinar para aquela criança, aquela criança ensinar alguma coisa para aquele idoso, o adolescente, fazer essa roda de valorização intergeracional. E aí eu digo para vocês o meu viés, porque eu trabalho no envelhecimento humano e na atenção psicossocial, então eu trago essas duas coisas na minha linha de prática, de pesquisa. Então o que a gente pode fazer em casa, todo mundo sabe aquela coisa que o outro alguém gosta. Nesse momento, nós temos assim nos abrigos muita gente, muita gente junto e muita gente recebendo cuidado. Chega um momento que eles querem descansar até mesmo da gente, até mesmo dos voluntários, eles precisam de um tempo para eles, deles de descanso. Então também essa leitura de quando é que a gente sai de campo, porque se sair de campo é deixar que o outro seja protagonista, é subsidiar esse protagonismo porque ele é muito importante, é o protagonismo social é o problema da vida, não paternalizar o excesso, mas dar às pessoas o que as pessoas precisam, conforme foi feito e os estudantes estão de parabéns, porque ficaram à noite ali, você não precisava fazer uma investigação diagnóstica, aquela medida de conforto foi altamente terapêutica do ponto de vista físico, do ponto de vista da atenção psicossocial. Então foi assim uma experiência de vida que os estudantes ganharam a experiência desse momento duro, mas eu quero muito mais para a vida, eles ajudaram aquele pouco, mas ajudaram para a vida e aquelas pessoas certamente nunca mais vão esquecer essa voz daquele estudante, daquela pessoa. Isso eu falo para vocês, uma vez nós tivemos no HU, o primeiro, no Instituto Universitário lá do Fundão, o primeiro transplante bilateral de pulmão e o paciente absolutamente não respondia nada, estava sedado no CTI, eu estava naquela época eu dava aula de CTI, no CTI de transplantes e passou. E aí eu tinha uma aluna que ela tinha uma voz muito bonita, ela estava naquela fase do currículo, quando ela voltou como residente, esse paciente já estava saindo, mas já estava na fase final da recuperação dele. Quando ela entrou, professoramente dizer oi, o paciente a reconheceu na hora, pela voz, ele disse, olha, essa foi a moça que cuidou de mim quando eu cheguei no CTI. Ela explicava tudo o que ia fazer comigo, ela me dava, ela me deu muita tranquilidade, porque eu estava com muito medo, porque eu sabia que eu era o primeiro transplante, eu sabia de um monte de coisas e ela vinha e me explicava que estava estável, que no monitor, aquela televisão perto de mim tinha uma televisão, que aquele negócio todo. Então, isso foi umas cenas mais bonitas que eu presenciei na minha trajetória. Presenciei várias, mas essa foi uma coisa que marcou muito o que eu estou trazendo para vocês. Então, o que a gente faz por alguém, do ponto de vista como profissional, como vizinho, como colega, como amigo, vai ficar para sempre. Todo mundo aqui já teve alguém que te aproximou de você, te abordou, mas assim, puxa, eu lembro daquele negócio, aquela situação, daquele momento e tal, ou daquele cuidado. Isso é importante. Uma coisa que a gente precisa se tomar, precisamos todos tomar cuidado. É muito fácil se alisir emocionalmente. Uma pessoa que está carente, muito debilitada, muito sofrida, se você abraçar aquela pessoa, dar um toque, ela vai te achar o melhor profissional do mundo. Na verdade, isso não é, você tem que ser bom, tem que continuar sendo competente, mas respeitosamente e carinhosamente com essas pessoas que estão tão espoliadas do ponto de vista da atenção psicossocial, esse aqui é o momento que a gente está conversando aqui. Poderíamos falar de muitas outras situações, né? Mas, inclusive, assim, a todo mundo que está participando nesse momento, que vai nos ver depois no YouTube, é para o segundo momento. Nesse momento, sim, dar continuidade a esse cuidado, essa atenção psicossocial para essas famílias, para esses grupos, com ninguém mais que a dama. Porque enquanto tem a televisão, tem muita gente. Por exemplo, um grupo de pessoas, eu vi na reportagem, que ficou muito chateado de ser transferido de uma igreja que está sobrecarregada para outra igreja, porque naquela igreja que está grande, está cheia, tudo acontece ali. Na outra, eles iam ficar mais confortáveis, mas ali é o medo de perder o acesso a direitos, acesso a possíveis reuniões, e essa é uma atenção que foi ser dada para eles. Eu não sei como ela foi trabalhar, mas era legítima a preocupação, mas, ao mesmo tempo, era legítima a atenção de tentar dar para aquelas pessoas um pouco mais de dignidade e conforto. Então, pessoal, acho que eu já falei bastante, vamos provocar aí as conversas para a palavra circular. Obrigado, Jaqueline, obrigado pelas suas contribuições. Agora vamos ao Fábio, não é isso, Márcia? Deixa eu desbloquear aqui o sol, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Então, esse convite veio através da Márcia, da Ríquio, eu fiquei muito feliz de... Não estubeei assim, falei, vou fazer, às vezes a gente dá uma titubeada, por conta dessa vontade de poder colaborar minimamente com essa questão trágica de Petrópolis, e vocês falaram de acolhimento, de solidariedade, do termo, eu fiquei muito feliz no meu círculo, na minha rede de amigos, de contato, de pessoas que não são de Petrópolis, foi muito amplo essa... vamos dizer, a solidariedade, essa preocupação, essa vontade de ajudar, não sei como é que... ter uma pergunta para fazer depois, como é que vocês receberam isso, mas no meu círculo foi muito... foi muito feliz esse movimento, observei, não é? Eu sou médico, trabalhei... já... com uma história que a gente antigamente chamava holístico, não é? Que o termo holístico passou para medicina alternativa, depois passou para para medicina complementar e agora tomando as práticas integrativas complementares, não é? E trabalhei com medicina de família, trabalhei com homeopatia, com cultura e a meditação foi proposta, a meditação, eu não sabia nem que existia dentro desse fórum um trabalho constante que o professor Paulo faz com a meditação, eu não sei como é, agora estou curioso, depois eu pretendo participar para saber como é esse trabalho. É convidado, hoje às sete horas da noite, vai ter... Amanhã também. Eu vou entrar no link, amanhã até sexta tem. Pois é. Então, assim, a minha experiência com a meditação foi uma coisa pessoal que acabou se... se estendendo com o trabalho para esse benefício que eu tive pessoalmente para as pessoas. Deu alguma coisa aqui, peraí. o seu microfone está instável, então o som está... Ah, está, está. Tem alguma falha de entrar. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Sim, agora está. Então, eu tive uma experiência pessoal que foi uma prática do Mindfulness, que eu fui convidado, assim, nem fui buscar, uma pessoa me convidou aquelas coisas, né? Ah, uma pessoa que estava recém-formada e estava montando uma primeira turma de outras semanas. Eu fui e eu achei muito legal. Isso tem alguns anos, sei lá, uns sete anos. Mas aí eu acabei não engrenando tanto. E na pandemia, né, da... ao sofrimento, alguma coisa... Eu acabei fazendo uma formação do Mindfulness. Eu não tenho que ter título de Mindfulness... Desculpa, Fábio, está falhando, o seu som está falhando, a gente está perdendo um pouco a sequência. Se tiver com uma internet instável, às vezes é melhor subtrair a imagem, manter só o som, se for problema da internet. Vê se melhorou, tem que ter com fone. Está ok, está ok. Por enquanto, está bom, vamos ver. Tá. Então, na pandemia, eu acabei entrando em contato de novo com a meditação, mas eu não quis falar com Mindfulness. Mas eu não falei que a vivência ia ser Mindfulness, porque assim, tem gente que não sabe o que é o termo, isso, eu botei Meditação. Porque existem vários tipos de meditação, para todas as pessoas que nunca praticaram Meditação, existem vários tipos de meditação, e o importante é fazer essa meditação. Você está com problema de áudio de novo. É alguma coisa aí, a não ser que está acontecendo algum mau contato, que quando você começa a se mexer, aí começa a falhar. Não sei se você vai falar sobre alguma coisa aí. Vou ficar paradinho. Vou ficar paradinho. Vou ficar paradinho, eu prometo. Agora eu me perdi até, de onde eu parei. Você falou que na pandemia você colocou a questão da meditação. É. Então, a gente retomou esse trabalho, a formação e a colocação, fazendo autos até para as pessoas poderem se beneficiar. Então, quando eu fui chamado, me veio a história da meditação curta, da meditação curta. Ah, o que eu queria falar é isso. Essa meditação em si está ao alcance de todo mundo. Nem todo mundo precisa fazer meditação, precisa estar. Mas todo mundo que queira vai achar alguma meditação, alguma forma de meditação, que são muitas, em que se adeque. Tanto que, nas oito semanas do Márdicos, cada um, no final, escolhe um tipo de meditação que possa ser o ideal que se incorpore na vida da pessoa. para trazer os ofícios a médio, longo prazo. Se bem que, um dia que eu medito, eu já considero que valeu a pena, já valeu a pena uma meditação. Então, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu tenho seis minutos, tenho quatro minutos, porque eu estou no total de dez. Quem quiser praticar, fazer uma vivência agora de meditação, para sentar a cadeira com uma postura ereta, se afastar um pouquinho do encosto da cadeira, colocar os pés bem firmes no chão, sempre uma postura confortável, digna, os joelhos aproximadamente noventa graus, o quadril bem apoiado, sentindo o encosto, sem exigir grandes, cada um no seu limite, no seu conforto, mas tentando essa postura. Os braços sobre o colo, na forma que ficar mais confortável e que os ombros fiquem relaxados. As costas para trás, o peito discretamente para frente. Os olhos podem ficar como a pessoa preferir, fechados, semi-encerrados, ou mesmo abertos. Tentar sentir o centro de gravidade, pode balançar um pouco para um lado e para o outro discretamente, até chegar no centro de gravidade. E nós vamos ancorar a nossa atenção na respiração, tanto na respiração nasal e depois no movimento abdominal da respiração, sentindo o ar entrando e saindo nas marinas e depois o abdômen expandindo em dois momentos. Os pensamentos são normais que eles voem, vão para longe, está pensando em uma coisa completamente diferente, aí percebe que distraiu, que foi para uma preocupação, que foi para qualquer outro objeto e volta de novo, só fala, ok, e volta de novo para o foco da ancoragem na respiração. Vamos começar. Inspirando. sentindo o primeiro ar entrando nas narinas, exalando, o ar saindo nas narinas, observando a diferença de temperatura, praticando assim por uns instantes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Agora a atenção volta para o abdômen. Quando inspira, percebendo a expansão do abdômen. E quando expira, a retração. Entrando em contato com seu ritmo, natural de respirar, sem esforço, apenas observando. Se o pensamento fugir, volta novamente para a atenção, para a respiração e para o abdômen. Tchau. Tchau. E aí Agora A cada inspiração Conta um número De um Inspirou um Expirou Quando inspirar de novo, dois Fazendo dez respirações Com atenção na contagem Da respiração De um a dez Esqueceu, se perdeu Volta para um E recomeça Vamos praticar assim Alguns instantes Vamos lá Vamos lá Onde Vamos lá E aí E aí Agora Vamos Observar os sons próximos E os sons distantes Prestar atenção nos sons Para a gente ir voltando devagar Finalizando a prática Prestando atenção nos sons Movimentando gentilmente as mãos, os pés Quando se sentir confortável Pode abrir os olhos Olhar o ambiente Se integrando com o ambiente Todos bem, todos voltaram Eu tive que fazer um pouco rápido Porque eu achei que o tempo foi correndo Eu não posso ultrapassar muito Só foi ruim Que na hora de voltar Eu fiz sons ambiente Acabou de passar um... Vamos ver, sete horas da noite tem mais Acabou de passar um... Vamos ouvir o som ambiente Mas faz parte Faz parte Então é isso aí, pessoal Quis fazer isso Essa... Essa pequena prática Acabou sendo até um pouco maior Do que eu pensei E espero que alguém Que tenha todo mundo ficado bem Porque às vezes também Na meditação Nem sempre a pessoa A pessoa pode acessar Alguma emoção Alguma situação E que alguém se desperte Para a meditação Que é um caminho muito bacana De autocuidado Eu queria falar sobre isso também Uma prática de autocuidado Tá bom? Grato, Fábio Grato pela contribuição Aí, Márcia Tem aquela provocação Não sei se você vai falar A provocação da Rosana Sobre... Sobre... O coquetel molotov Para poder ajudar Quem vai carregar Esse trauma Por muito tempo Como lidar com isso Que sugestões existem Para... Não no âmbito Da alopatização Da fitoterapia Como a Ana chamou a atenção Mas muito mais No sentido do resgate Porque a gente fala muito De práticas integrativas E complementares E há muitas das vezes Eu vejo isso com muita frequência Ela se torna Uma fala prescritiva Lembro quando eu fiz homeopatia As pessoas vinham Se elas viessem para mim Eu não dessem o medicamento Daqueles Um pozinho daqueles Um tablet daqueles Ela não ficava feliz É que nem se ia o pediatra E dar vitamina para a criança Então, isso tem muito Marca forte Nesse sentido E a prática integrativa É uma abordagem Que acontece em vários planos Ela vai acontecer Ela vai acontecer no plano físico Por exemplo Eu vou fazer acupuntura Na pessoa Mas ao mesmo tempo Eu vou colocar um som Vou colocar um incenso Ela vai relaxar Eu vou fazer um trabalho Com ela Para ela aproveitar Aquele movimento De energia Que estamos fazendo Com ela Naquele momento E aí Porventura Ela pode chorar Porventura Ela pode Sobrevir Em imagens E tal E a gente vai Trabalhar Esse material Que vem Então Essa prática integrativa Ela Está para muito além Da prescritiva Da ação material Então A gente pode Também Considerar aqui Por exemplo O reiki Que está dentro Da listagem Lá do SUS E as pessoas Quando recebem O reiki Elas se sentem Muito aliviadas Elas se sentem Muito bem E o reiki É muito recomendável Nesses momentos Para quem Recebe e acolhe Tem gente Que acha que não Que aquilo é despacho Que é sei lá o que Mas para quem Tem mais afinidade Fala Não Para mim vai fazer bem A prática de imposição De mãos E etc Ajuda muito Porque traz muito conforto Muito acolhimento Então tem várias repercussões Aquelas mais evidentes E aquelas que estão Para muito além Do que nós conseguimos entender Então Trago aí Como uma provocação E gostaria de saber Do pessoal Que está escutando Se tem perguntas Para encaminhar Para os nossos Nossos debatedores Aqui Que estão Doidos Para ouvir as coisas Mas Enquanto isso Você vai falando Respondendo E os demais Também Eu gostaria De falar E depois de lembrar Da aula Que a gente Vai colocar Da professora Carla Landino Está bom? Da homeopatia Mas Eu vou pedir Permissão Para falar Duas coisas Uma é Do nosso trabalho Na Santa Casa Da Misericórdia Onde a gente Trabalha A enfermaria É de homeopatia Mas nós Trabalhamos Professor Dr. Fábio Bolognani Ele implementa As práticas Integrativas Lá E nós Trabalhamos Também De uma maneira Intersetorializada E E é Exatamente Assim O Paulo Que A gente Tem Duas linhas De trabalho Dos nossos Pacientes Com neoplasia E os pacientes Que são De origem étnica Os indígenas Étnicos Grupos étnicos Urbanos Os indígenas Os ciganos E Alguns Que são Do exterior São refugiados De guerra Então É exatamente Nós montamos O ambulatório Exatamente Dessa maneira Que você falou Então Nós temos É um serviço Voluntário E nós temos Desde A assistente social Que não é A assistente social Da Santa Casa Para avaliar Se é pelo SUS Se é gratuidade Se é Consulta paga Não É uma outra assistente social Que entra em contato E entende A A situação Nós trabalhamos juntos E ouvimos Cada profissional Traz E O seu olhar Dessa situação Do De cada paciente Nas sessões Que nós fazemos De organização De serviço Estudo Então Tem esse primeiro Contato Depois tem A consulta A consulta Clínica Comigo Onde Nós Lá é um ambulatório Escola Então nós temos Os alunos Na verdade Da pós-graduação Em homeopatia Que vem Para fazer estágio E Alguns alunos De graduação Que também Frequentam O serviço Lá do Rio Mas nós também Recebemos nossos alunos Daqui Quando eles podem Os nossos alunos Daqui Vão Quando o atendimento É no sábado Os outros São durante a semana E aí A gente Conversa Tem a anamnese Tem o exame físico Discussão De semelogia Não só Daquela Da graduação Que às vezes A gente precisa Resgatar Mas esse olhar Da fisiopatologia Da onopatia Da fito E depois Eles passam Depois que eles vão Sendo atendidos Por nós Eles passam Pelos psicólogos Que trabalham Com arte-terapia E Ou então Com a meditação De acordo Com a necessidade A arte-terapia Ali Está muito inserida Por causa Daquelas coisas Que não são Verbalizadas Mas que passam Através Dos elementos Da arte Ok Então a gente Está o tempo inteiro Trabalhando nessa Integralidade O Fábio E a Cristiane Fábio Enquanto médico Quando precisa Faz acupuntura Ou então Um shiatsu E eu Depois que termino De fazer o atendimento Clínico Tem uma última São quatro salas Tem uma última Sala Onde a gente Faz o reiki E sempre De uma maneira Acolhedora Tem um lanchinho Tem aquela coisa Que aproxima Que traz as pessoas Para a vida E a gente Então Tenta Utilizar um pouquinho De cada prática Isso também De acordo com A aceitação De cada pessoa E a gente Constrói Isso E constrói Um vínculo E onde A gente Conversa E tem O whatsapp E as pessoas Acessam Então tem todo Um trabalho De atenção Também Recebemos De outros Serviços Que nos encaminham E o tempo O tempo inteiro A gente está Tentando trabalhar Nessa esfera Desse resgate Da pessoa Porque quando eles Chegam para nós Eles estão muito Partidos Eles estão muito Partidos Um paciente Oncológico Ele está no Oncologista Ele está no Radioterapeuta Ele está no Psicólogo Ele está E aí de repente Precisa daquele Clínico Que olha Tudo Que organiza Que deixa ele Falar Que tem um horário A gente não precisa Fazer um atendimento Correndo Não dá para fazer Nada disso Correndo Isso é o que a gente Faz lá na Santa Casa Dentro do que eu me lembro O pessoal daqui Conhece o trabalho E pertence ao trabalho Se eles lembraram De alguma coisa Que eu tenho esquecido Por favor Complementem E aqui A gente Leva os meninos Para lá Das ligas Os alunos Que querem acompanhar E também Aqui no ambulatório Do DIP A gente Traz isso Não nessa Profundidade Do 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 serviço Profissional Mas nessa Sensibilização Onde os alunos Da Da liga Nesses quatro anos Foi principalmente Com os alunos Da liga De fisiologia E fisiopatologia Que ela é Multidisciplinar Então nós temos O enfermeiro E o Aluno da medicina Que fazem A anamnese Os outros Colegas Da psicologia E da Da nutrição Estão ali E aí eles fazem Abordagens Eles fazem Pontuações Eu estou junto Naturalmente Fazem pontuações Dão orientações Às vezes Prescrições Orientações Na parte Alimentar E os pacientes Gostam muito Então assim Cria uma 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 esfera De confiança E nesse No ano passado Nós atendemos Alguns alunos Alunos Quiseram ser atendidos Estavam Estavam em luto Tinham perdido Muitas pessoas Por causa de covid Então Os colegas Atenderam Os próprios Colegas E Criou-se uma Rede de Solidariedade Então assim Eu Tenho essa Impressão De que Essa coisa Gostosa Como a Jaqueline Estava falando Daquele chazinho Que você serve Ou então Daquele biscoitinho Aquele toque Os alunos Eles fazem Isso Muito bem Eu Na verdade Eu não preciso Raramente Eu preciso Fazer uma intervenção Porque eles Se conduzem Bem Embora Esteja sempre Ali perto De olho Para Às vezes Tem algum Melíndre Alguma coisa Que eles ainda Não estão Treinados Para perceber Mas aquilo Vai Estar ali Trabalhando A alma Daquelas Pessoas Aquele sofrimento Mas também Engrandece A nós Que estamos Fazendo A gente Vai aprendendo Vai se sensibilizando Cada vez mais Vai amadurecendo Eu acho Que o grande Negócio Da prática Integrativa E complementar Que tem Essa questão Do autocuidado Não só De você Utilizar Uma das coisas Para se cuidar Mas é no sentido De você Ficar inteiro Cada dia Mais inteiro Cada dia Mais em condição Desse encontro Com o outro Essa é a percepção Que eu tenho E por isso Eu agradeço Demais Normalmente A gente Trabalha Nessa esfera Que a nossa Colega Enfermeira Falou Trabalho direto Com saberes Tudo mais Mas Nessa parte Agora De toda Essa tragédia Nós precisamos De coisas Assertivas Diretivas Para que Esse adoecimento Não cronifique E outras doenças Também não surjam Não só As infecciosas Mas as de alta Agressão Os lutos Prolongados Enfim Então é É isso Você quer fazer A apresentação No material Da Carla? É Vou tentar Carla Olandino Está aí? Não, né? Não entrou ainda Então eu vou Eu estou Com a Mas pode fazer Pode compartilhar Não, não, não Carla Cadê minha filha, querida? Cadê você? Eu estou aqui Mas eu Eu estou aqui Mas eu estou na consulta Não estou conseguindo falar Ah, está bem Está bem Mas eu estou conseguindo acompanhar Está bom, minha querida Obrigada Só um instantinho Eu estou pedindo para compartilhar Host Liberado 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 Tá, obrigada Deixa eu só pegar aqui Já está aberta a apresentação Só um momentinho Por favor, vejam se está entrando Foi? Foi? Foi, entrou sim Mas entrou Vou clicar aqui para começar Olha O que entrou aqui é um e-mail Que entrou aqui A imagem da tela do e-mail Então, sai Não está ouvindo a apresentação dela? Não Caramba Você compartilhou a tela e não a apresentação Espera aí Só um momento Mas eu já abri Não, você tem que tirar esse compartilhamento Fecha esse compartilhamento Aí você abre para compartilhar de novo E olha lá o que você abriu E clica em cima dele Porque se você clicar para a tela Ele vai te jogar para isso E acho que tem que lembrar De compartilhar o som também Na hora de compartilhar a tela Tem um íconezinho esquerdo embaixo Que tem que compartilhar som Ok Só um momento Ainda está compartilhando? Eu já fechei aqui Não, não está compartilhando Você não fechou aqui Você tem que fechar esse compartilhamento que você fez Ele está aberto Agora sim Agora fechou Foi Agora você compartilha O material que você está propondo E não se esquece de clicar ali Compartilhar o som Por favor, vê se está Não Meu Deus Não entrou nada Nada? Nada Nem é compartilhamento do som Que eu autorizei Não Não Mas veja bem Quando você pedir para compartilhar alguma coisa Lá embaixo vai ter escrito Compartilhar também o som Aí você botou ali Beleza Aí você tem que botar compartilhar Se você não clicar compartilhar não vai nada Você clica duas vezes em cima da tela Que vai aparecer para você Ou então não vai nada Já cliquei Está indo? Não Seu computador está rebelde Ele está revoltado Não consigo então Já tentei de duas formas aqui Carla Apresentação é PowerPoint? MP4 MP4 vai ser um filmezinho Eu não sei se ele vai Se a banda vai suportar Aí tem que ver É isso que eu estou tentando compartilhar Aí eu não sei Porque se você tivesse feito o upload para o YouTube Aí você conseguiria compartilhar Eu não sei se a banda vai suportar Você compartilhar MP4 direto do seu computador Professora Quer me mandar no WhatsApp Eu tento compartilhar daqui? Vejo se consigo? Eu não tenho Eu só tenho por e-mail Vou te mandar por e-mail Me diz aqui qual é o seu e-mail por gentileza Vou colocar aqui Enquanto a Márcia vai resolvendo esses problemas tecnológicos A gente vai conversando um pouco sobre essa questão É porque dentro das práticas Por exemplo, o Fábio conduziu a gente numa prática de mindfulness Isso, para vocês terem uma ideia Essa coisa da meditação Ela ainda é muito caricata Por isso foi criado o Mindfulness É uma ocidentalização do processo meditativo Para ver se limpa os aspectos místicos Que vestem a meditação e afasta muita gente Eu me lembro que numa época Eu treinei dois enfermeiros que trabalhavam conosco Nas equipes de saúde da família Para que eles treinassem os agentes comunitários das unidades E treinassem também a população E trouxe uma reação em cadeia do processo meditativo Mas não foi adiante Porque eram áreas com uma intensa atuação De igrejas pentecostais E que tinham uma interpretação De que isso daí era alguma coisa que não deveria ser feito Porque afetava a lógica das crenças daquelas pessoas Como muitos agentes comunitários eram vinculados a essas igrejas E aí aquilo não foi adiante Aquilo ficou, morreu ali mesmo Eram práticas que se propunham Eu falei, troca o nome Tira esse negócio de meditação Diz que é um relaxamento Diz que é outra coisa Troca o nome Para ver se descola dessa caricatura e tal Mas ainda assim houve uma grande resistência A gente não conseguiu efetivamente ir adiante E aí quando você fala assim Vou sugerir então a prática de meditação Aí é um levante Ah, eu não consigo parar de pensar Não, eu sou muito agitado Isso não dá para mim Acho que é um sintoma Não sei o que o Fábio tem para dizer sobre isso As pessoas não Sou muito agitado Minha vida não dá Eu fico balançando a perna Na hora que estou meditando Aquelas coisas E aí as pessoas De saída Elas já se tornam resistentes E acham que aquilo ali não vai funcionar com elas Não sei como é que o Fábio tem de experiência nisso Mas isso é Eu dou curso de meditação na faculdade há muito tempo Já formei várias turmas e tal Mas é sempre a mesma retórica Treinei funcionário Enfim Mas ainda assim tem esse viés A Márcia está tomando a surra da tecnologia Compartilha novamente Porque estava certo onde ela foi Ela me encaminhou Mas eu preciso de autorização para poder abrir A autorização é para a Carla Então compartilha novamente Que eu vou ajudar a senhora daqui Gislaine é que ela não compartilhou Quando ela botou Ela compartilhou o e-mail O e-mail dela Então está no e-mail Está no e-mail Se ela clicar ali Eu acho que abre 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 Mas não abriu para a gente Não, mas ela não chegou a clicar naquele áudio Entendeu? Eu acho que foi isso Mas não aparece o áudio Só aparece em cima Não aparece embaixo Que nem ele falou Clicou em compartilhar a tela, professora? Aqui no Zoom? Eu cliquei Mas eu não estou achando agora a coisa dela Cadê o e-mail? Que a senhora estava Estou abrindo Está indo? Está carregando ainda Porque é MP4 É vídeo É mais pesado Está carregando Vamos ver se vai aparecer Pronto Agora clica para dar o play Clica em cima para dar o play Aqui está aparecendo para mim Está aparecendo para a gente também Só que você tem que clicar o play Senão não vai andar Isso Isso Não, está com som já Sim Sim, está com som Você não botou para compartilhar o som também Espera aí Por isso que não está Não, não é aí Aí é o som normal do vídeo Não, bota para botar o som Normal do vídeo Isso Mas no zoom No zoom Na hora de compartilhar Tem um Lá embaixo Tem uma janelinha Para compartilhar o som Mas aí você não vai encontrar Gi, eu acho que não vai conseguir botar No zoom Deixa eu interromper aqui O compartilhamento dela E eu também não consigo colocar daqui Porque eu preciso de autorização para abrir Eu não consigo ajudar daqui É no drive, entendeu? Pois é Por isso que eu falei Eu queria ela para autorizar Mas Ela precisou ir ao médico Não estava bem Então Eu não Nunca tive problema Para compartilhar Mas eu nunca É porque, professora Quando a senhora clica em compartilhar tela Tem pequenininho Na parte inferior Para a senhora clicar Para compartilhar o áudio junto O som junto A senhora dá um cliquezinho E aí depois finaliza o compartilhamento Vamos ver agora Acho que agora vai E tem três várias atividades Beleza, foi Desempenho Lá na nossa universidade Está inserida também A pesquisa E o desenvolvimento De atividades relacionadas A homeopatia E Atendendo ao convite Tão gentil Da professora Márcia Barricho Que criou então Nesse momento Esse evento Eu gostaria de compartilhar Com vocês muito rapidamente Nós temos apenas Dez minutos Para falar De uma terapêutica Que é tão Complexa E tão interessante Mas eu procurei aqui Fazer um breve resumo Sobre o potencial Terapêutico Da homeopatia E gostaria aqui De compartilhar com vocês Essa apresentação No intuito de Estimular vocês A utilizarem também A homeopatia Nesse momento Tão delicado Que Petrópolis Está vivendo Então Nós aqui Nesse momento Também expressamos Toda a nossa solidariedade Ao povo Petropolitano No desejo Sincero De que As perdas Materiais E Principalmente As perdas Humanas Elas Possam ser Superadas Nesse momento Tão Difícil E a homeopatia Ela Possui ferramentas Interessantes Para a gente Trabalhar Em momentos Como esse Porque Ela nos oferece Possibilidades Terapêuticas Que podem ser Muito úteis Na superação Dessas dificuldades Então Só para a gente Contextualizar Muito rapidamente A terapêutica Homeopática Ela foi criada Pelo médico Alemão Cristiano Frederico Samuel Hanneman E o Hanneman Então Desenvolveu Essa terapêutica Baseada Em alguns Princípios Muito importantes Do ponto de vista Da metodologia Científica E Utilizou Para isso Medicamentos Que são Submetidos A um processo Bem peculiar De preparação Que Nós Denominamos Aqui no Brasil De processo De dinamização Então Esses medicamentos Eles são Submetidos Na verdade A técnicas Desenvolvidas Pela farmácia Homeopática Exclusivamente Somente o farmacêutico Homeopata Pode Administrar Esses medicamentos Que são diluídos Em diferentes proporções Como a gente Coloca aqui A proporção decimal Centesimal E 50 milesimal E Através desse movimento De agitação Ritmada E muito bem determinada Que pode ser feito De maneira Mecânica Ou de maneira manual Esses medicamentos São preparados E no nosso país A gente tem uma Particularidade Muito interessante Porque Esses medicamentos São Preparados De acordo com Um código Oficial Farmacêutico Ou seja Uma farmacopéia Então Nós temos A nossa farmacopéia Homeopática Brasileira Que determina A forma Como esses medicamentos Vão ser preparados Então No Brasil Do Iapoque Ao Chuí A gente prepara Homeopatia Exatamente Da mesma forma Porque a gente Segue O que determina A farmacopéia Homeopática Brasileira E Essa Regulamentação Ela está Sob a ingerência Direta Da Agência Nacional De Vigilância Sanitária Que determina A composição Dos seus Diferentes Comitês Técnicos Temáticos Na elaboração Desses documentos Então O Comitê Técnico Temático De Homeopatia Ele foi Instituído No ano De 2008 E desde então Nós Fazemos parte Desse comitê Nos cabendo Então A revisão E a Publicação De normas E de boas práticas Que envolvem O preparo Dos nossos Medicamentos No Brasil Então Esse comitê Ele é Coordenado Pelo Professor Leandro Machado Rocha E tem Como Componentes Então Médico O doutor O doutor Francisco José Freitas Que é o único Médico Do nosso Comitê E os Farmacêuticos Homeopatas Que Trabalham Na atualização Desse documento Isso é muito Importante Porque isso Garante A qualidade Dos nossos Medicamentos E quando a gente Pensa No potencial Terapêutico Da homeopatia Eu coloco Aqui Nesse painel As diferentes Possibilidades Que a homeopatia Tem No que diz respeito Ao uso Na agronomia O que diz respeito Ao uso Na pediatria Na saúde bucal Ou seja Na odontologia É possível Fazer o uso Da homeopatia Para animais De pequeno Porte Para animais De grande Porte Dentro Das fazendas E a gente Pode também Estar utilizando A homeopatia No tratamento De doenças Agudas De doenças Crônicas Na tentativa De remover A dependência Química A determinadas Substâncias Como por exemplo O tabagismo Esse é um projeto Que a gente desenvolve Lá na UFRJ Onde a gente utiliza A homeopatia No tratamento Do tabagismo No tratamento Da dengue E a gente tem A possibilidade Também De pensar Na prevenção De doenças Então a homeopatia Ela trabalha Tanto no campo Da prevenção Quanto do tratamento Propriamente dito E quando a gente Pensa Nessas possibilidades Terapêuticas Elas caminham Muito juntamente Com o desenvolvimento De evidências Científicas Que precisam Que precisam Ser valorizadas Em qualquer Medicina E a homeopatia Ela tem um destaque Muito interessante Do ponto de vista Do crescimento Dessas pesquisas Tanto Da qualidade Metodológica Quanto do número De publicações Que vem sendo feitas No campo Homeopático E eu destaco Aqui especialmente O nosso país O Brasil Que vem apresentando Um destaque Muito interessante Com relação A qualidade Das publicações Do tipo Peer review Que a gente chama Que são aquelas Publicações Revisadas Por pares E vejam Que o nosso país Vem juntamente Com a Índia Com a Alemanha E com a França Liderando As pesquisas Que envolvem A homeopatia E nos últimos 40 anos O Brasil É realmente Tem sido Uma referência De destaque Nesse cenário E é justamente Pensando Nas possibilidades Terapêuticas Da homeopatia No desenvolvimento De pesquisas No destaque Que o Brasil Apresenta A gente cita Também A contribuição Muito importante De outros países Como a Índia Como a Suíça Que tem A homeopatia Inserida Dentro Das suas Práticas Médicas Como uma Medicina Integrativa Essa tendência Mais moderna Que a gente Observa pelo mundo Nos Estados Unidos Com a sua Farmacopéia Homeopática Americana Que é muito Utilizada Também Isso faz a gente Pensar Então Que a homeopatia Ela tem realmente Um destaque Muito interessante No mundo E a gente Cita aqui Também Uma participação Muito bacana Da homeopatia No que diz respeito Ao tratamento Das pandemias Essa é uma tradição Desde o nascimento Da homeopatia Então O próprio Samuel Hanneman Já logo No início Dos seus estudos Já utilizou A tropa Beladona No controle De epidemia De escarlatina E depois De epidemia De tifo Com um sucesso Clínico Muito importante E depois Dos estudos Do Hanneman A gente observa Então O uso Da homeopatia Em diferentes Epidemias E pandemias E isso Vem sendo Muito bem Registrado Do ponto de vista Científico Recentemente Em Cuba Também Nós tivemos Um relato Científico Muito importante Sobre o uso Da homeopatia No controle Da epidemia Da leptospirose E aqui No Brasil A gente Destaca Um trabalho Que eu coordenei No ano De 2016 Aí em Petrópolis Onde nós Apresentamos A homeopatia Como uma opção A profilaxia Da gripe Esse foi um ensaio Clínico Então Cego Randomizado E placebo Controlado Onde 600 Crianças Do programa De estratégia De saúde Da família Foram selecionadas E randomizadas E receberam Então Os medicamentos Homeopáticos E esses medicamentos Foram então Comparados Ao grupo placebo Esse artigo Então ele tem Várias figuras Mas aqui eu vou Destacar uma Que eu acho Mais significativa E que conta Muito bem A história Do nosso projeto Porque mostra Que as crianças Que utilizaram placebo Elas tiveram Um número De episódios De gripe De doenças Infecciosas Agudas Durante 12 meses Significativamente Maior Do que aquelas Que utilizaram Os nossos medicamentos Homeopáticos Então esse trabalho Nos permitiu Comprovar Que o uso Da homeopatia É capaz Então de reduzir O aparecimento De sintomas Da gripe Em crianças E esse trabalho Foi desenvolvido Durante a pandemia Da gripe A Quando isso aconteceu No mundo todo Inclusive em Petrópolis E motivou também Um segundo projeto Também em Petrópolis Onde a convite Da secretária De saúde De Petrópolis Nós Oferecemos Esse medicamento As grávidas De Petrópolis E tivemos resultados Muito favoráveis A homeopatia Na ocasião Desse estudo E aí a gente Pensa em outras Possibilidades terapêuticas E eu quero chamar A atenção só aqui Para a COVID Onde a homeopatia Vem sendo utilizada Tanto de forma Profilática Quanto também No tratamento Dos sintomas De pacientes Que adquirem A COVID Então nós Algumas iniciativas Foram lideradas Pela gente No ano de 2021 E já foram publicadas Também Eu vou Relatar aqui Um ensaio clínico Que nós coordenamos Sobre a prevenção Da COVID No município De Caxias E naquela ocasião Então nós nos reunimos Como pesquisadores Médicos Farmacêuticos E com essa parceria Então na Secretaria De Saúde De Caxias Utilizamos um medicamento Que é classificado Como um complexo Onde o arsene Com álbum Abrione E a quina Foram administrados Conjuntamente Na mesma formulação Numa potência De 30 CH Os medicamentos Então preparados Por nós Lá na farmácia Universitária Da UFRJ Foram então Utilizados Em 51 famílias Do município De Petrópolis Desculpa De Caxias E essas 51 famílias Então Nesse flowchart A gente mostra Como que o projeto Se desenvolveu Foram divididas Em dois grandes braços Seis dessas famílias Já ao ingressarem No estudo Já apresentavam Alguns dos sintomas Semelhantes A gripe E 45 famílias Não tinham Nenhum relato De sintomas Relacionados A COVID E ao final De dois meses De estudo Nós tivemos Como dado Muito significativo Do nosso projeto A ausência De hospitalização Dessas famílias Então Que participaram Da nossa pesquisa A ausência De óbito E apenas Quatro Dessas 45 famílias Consideradas Como saudáveis Procuraram Assistência médica Em Caxias Então Interessante A gente pensar Que esse foi um projeto Que aconteceu Numa época Que não existia ainda A vacinação E a homeopatia Então Apresentou Esse dado Bastante favorável Essas famílias Vocês podem pensar Provavelmente Eram todas Famílias Muito saudáveis Sem comorbidades Mas não é verdade 52% Dessas famílias Tinham Comorbidades Sendo a hipertensão A maior Comorbidade Em todas elas Ou seja Eram de fato Pacientes Que tinham Uma tendência De agravar Caso viessem A adquirir Covid Esse trabalho Também teve Vários resultados Mas aqui Uma percepção Muito interessante Porque 84% Das famílias Que utilizaram A homeopatia Perceberam Uma melhora No seu quadro Geral de saúde Não somente Em relação A Covid Mas a outros Aspectos Como ansiedade Medo Dificuldade De dormir E mostrando Então que a homeopatia Poderia também Ser útil No controle Desses outros Sintomas Dessa forma A gente conseguiu Concluir A importância Da homeopatia Em situações Como essa De estresse E de dificuldade Ao acesso Aos medicamentos De uma maneira geral E como perspectivas A gente coloca A necessidade De a gente ampliar Esses estudos E desenvolver Novos ensaios clínicos Que de fato Nos permitam Tirar conclusões Significativas Sobre o potencial Terapêutico Da homeopatia Então assim Eu queria Encerrar Mostrando aqui Rapidamente Convidando vocês A nos visitarem A faculdade de farmácia Está aberta Nós já reabrimos Nossas atividades Agora E estamos abertos A receber vocês Assim como Para uma visita Ou para o desenvolvimento De projetos Relacionados A homeopatia E a outras práticas Integrativas Então muito obrigada Márcia Barris Por esse convite E eu desejo Que tudo de bom Para vocês E uma recuperação A melhor possível Para a cidade De Petrópolis Muito obrigada Paulo Eu gostaria de fazer Um comentário Que Então nós passamos As terapêuticas A medicina integrativa E complementar Ela permite Todo esse passeio Onde a gente Contempla A sutilidade Contempla A singularidade Pode trabalhar Pela similogia Pelas constituições Pelo biotipo E o caráter Metabólico Como eu estava falando Pode trabalhar Os coletivos Então assim Eu convidei Cada um Para cada um Trazer um aspecto Das terapêuticas Que não Só no sentido De Da aplicação Como uma medicalização Que foi quando Quando eu comecei A fala A gente não está Com essa pretensão De medicalizar Embora seja necessário Mas estamos mostrando Todo o passeio Que nós podemos dar E contribuir Para o bem-estar Humano Animal E da natureza E isso é uma coisa Assim De fundamental Importância Nesse momento De reconstrução Então acho que Embora a gente Esteja na esfera Do sensível Existe um sensível Também Quando você está Empenhado Fazendo uma Investigação Como professora Carla Landino E toda a sua Equipe Quando eles Desenvolvem Estão Trabalhando Nessa Sutileza Que Agrega Outros Pensamentos Então tem Assim como tem Várias falas Tem várias falas Porque existem Várias escutas Cada um Aprendendo De uma forma Então foi Dessa forma Que a gente pensou Nessa organização Tá E aí não sei se a Carla Está aí Não sei se ela está Carla Você está aí Eu estou Márcia Agora estou dirigindo Não Não Recomendamos É verdade Não é muito bom Mas eu consegui Ouvir vocês Praticamente Mas durante a consulta Eu estava Durante a maior parte Eu estava na consulta Então não consegui Participar Me desculpa Mas a Márcia Colocou Sua apresentação Ficou muito boa Muito bem estruturada Graças a Deus Funcionou Direitinho Apanhamos um pouco Na tecnologia Aqui Mas conseguimos Normal Normal Não é Muito obrigada Carla Pelo seu esforço E sua participação Eu agradeço A presença De todos A montagem Desse encontro Pela Márcia Barrick É uma pessoa Lutadora Com isso Daí Há muitos anos Ela se empenha Envolve Mobiliza Pessoas E tudo E aí Nós tivemos Esse momento Prazeroso De estar ouvindo Sobre uma outra Vertente Esse processo De abordagem É uma situação Tão dramática Então agradeço Muita Jaqueline A Jaqueline Ao Fábio A apresentação Da Carla Contribuindo Com a presença Da Cláudia Gorini Dando a ênfase Dentro do processo Todo Que aconteceu Acompanhada De alunos E como é que Essa bagunça Toda Gira Na cabeça Da gente E a gente Chega ao final Desse encontro Desse webinário Agora São 6h32 Ele termina 18h30 E Às 19h Vamos ter a meditação Convido a todos Pra quem quiser participar Vamos ter um momento De introspecção Pra fazer o nosso Final de dia E amanhã Temos mais Fiquem de olho Temos assuntos Muito palpitantes De manhã De tarde E também Com meditação À noite Com Aí o Abílio Vai conduzir Na quinta noite Na sexta noite Então a gente vai ter Bastante bagunça Pra fazer Tá bom? Gratidão a todos Muito obrigado Aos que estavam no Zoom Aos que estão no YouTube Até a próxima